E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí, jutepongo louca, look at this Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprendeGS ter direitinho Tipo assim Bola, rebola, 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 Bola, rebola, rebola, Bola, rebola, 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 rebola Dale aí, mueve essa nalga só pra mim Uma coisa crazy, sou assim Déjame aprender, baby, teach me E se aí I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I let you taste, just know this ain't no race With the stamina, you better show that Do what I want, it don't matter what you say Baja, downtown, ooh-la-la-la, ooh-la-y Wind up my way, so they know that I don't play If you ain't moving, then you're standing my way Bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 rebola Fiesta de barrio gastando la suela Como se baila en la favela Real nunca telenovela Ferrari y juguete que vuelan Siempre caliente, nunca frío Como carnavales de río Diamantes dan escalofríos Arroba J Balvin, dale click al bio Ave María, pa' este calor, tienes agua fría Soy testigo de tu dosería Lo malo de ti es que no eres mía Refrescame de como cervezo fría Yo me a probar de tu heladería Hoy amo hacer lo que antes no querías Pa' allá d'un toné, que yo bajaría Bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 dona Bola, rebola, rebola, bolla, rebola, rebola... Bolaje, 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 bol Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go.